Agora nós vamos dançar a música do Mundo Bita Viajar pelo Safari Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a vida Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O Safari Descobrir qual a cor da zera Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta Ou será que é o universo Olha o elefante Quantos quilos tem Eu duvido muito Mesmo o que Não passem de sangue Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O Safari O Safari A CIDADE NO BRASILE Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África, juntos a sorrir Dar as nossas mãos e nos divertir no safari